E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim conversar com vocês sobre os requisitos do Windows 10 e do Windows 11. Qual sistema operacional é mais pesado? Existem alguns vídeos na internet onde eles colocam dois computadores iguais, um rodando Windows 10 e um rodando Windows 11, para mostrar aí a diferença de tempo, de resposta, de desempenho, mas esse não é o caso desse vídeo. Aqui eu só vou entrar no site do fabricante, no site da Microsoft, e mostrar para vocês o que o próprio fabricante está falando, sobre quais requisitos são necessários de memória, de processador, e de mais alguns itens, quais requisitos são necessários para se rodar esses sistemas. E vamos lá então, eu deixei aberto aqui duas abas no navegador de internet, as duas no site oficial da Microsoft. A primeira é aqui sobre os requisitos do Windows 10. O que um computador precisa ter de hardware para rodar o Windows 10? Ele fala que o processador tem que ser pelo menos de 1 GHz de velocidade, ou mais rápido, de preferência que seja mais rápido, mas se for de 1 GHz, teoricamente já roda o Windows 10. E ele pode ser um processador simples, de um núcleo só, não fala nada mais a respeito disso. Se você comparar aí com os requisitos do Windows 11, eu vou mudar de aba aqui, vou pegar os requisitos aqui do Windows 11, ele já fala também que um processador de 1 GHz de velocidade também já rodaria o Windows 11, só que precisa ser um processador com pelo menos 2 núcleos, 2 ou mais núcleos. E precisa ser um processador de 64 bits. Um processador de 32 bits não rodaria e não tem o Windows 11 na versão de 32 bits. Então a primeira diferença, no Windows 10 você consegue rodar o Windows 10 com um processador de 32 bits de um núcleo só. Já o Windows 11 não, no Windows 11 você precisa de um processador com pelo menos 2 núcleos e tem que ser de 64 bits. E quanto a memória RAM? Vamos ver aqui, no Windows 10, requisitos do Windows 10, ele fala que ele roda com 1 GB de memória RAM, se for na versão de 32 bits, ou 2 GB de memória RAM para a versão de 64 bits. Então o Windows 10 tem a versão do sistema de 32 bits e a versão de 64 bits. Na versão de 32, ele pode rodar com a memória de 1 GB. E na versão de 64, você precisa pelo menos de 2 GB de memória. Agora sim, pessoal, esses são os requisitos mínimos para funcionar o sistema. Não quer dizer que vai rodar liso perfeitamente, entendeu? Se você instalar o Windows 10 em um computador bem fraquinho, só com 1 GB de memória, vamos supor, vai rodar, mas vai ser uma experiência meio ruim. O sistema provavelmente vai funcionar de maneira mais lenta. E já respondendo a pergunta, então, só com base nessas duas informações, processador e memória RAM, qual sistema é mais pesado, o Windows 11 ou o Windows 10? Seria o Windows 11, porque o Windows 11 exige pelo menos 4 GB de memória RAM e exige processador com pelo menos 2 núcleos. Então, o Windows 11 poderíamos dizer que é um pouco mais pesado que o Windows 10. Mas na prática, se você ver outros vídeos onde o pessoal faz o teste usando o mesmo computador e rodando o Windows 10 e o Windows 11, você vai perceber que em muitos testes, eles são bem semelhantes. Se você ver o quanto de memória ele está consumindo, quantos processos estão sendo executados, você vai ver que o Windows 10 e o Windows 11 são bem semelhantes na questão de desempenho. Agora, e quanto ao tamanho dele no HD, no disco rígido, quanto de espaço ele precisa para ficar guardado? No Windows 10, ele diz aqui que na versão do Windows 10 de 32 bits, ele ocuparia um espaço de HD de 16 GB. E na versão 64 bits, ele ocuparia um espaço de HD de 32 GB. Já nos requisitos do Windows 11, ele diz que você precisa de pelo menos 64 GB de espaço no HD. É claro que isso não é mais um problema hoje em dia, a maioria dos HDs hoje em dia tem mais de 500 GB de espaço. Mas se você tem um computador antigo aí, talvez essa informação seja importante para você. O Windows 11 basicamente precisa do dobro de espaço, ele vai ocupar o dobro de espaço no HD do que o Windows 10. Ou seja, o Windows 11 precisa de pelo menos 64 GB de espaço disponível no HD. Outra informação importante seria relacionada à placa gráfica, placa de vídeo. Nos requisitos do Windows 10, ele pede que você tenha uma placa compatível com o DirectX 9. O DirectX, para quem não sabe, é um software, basicamente um driver, que é necessário no sistema Windows para se usar melhor a placa de vídeo. Se você pesquisar as informações da sua placa gráfica, você vai ver aí nas informações dela, se ela é compatível com o DirectX 9, com o DirectX 12, com qual versão do DirectX. E no Windows 10, ele pede que ela seja compatível pelo menos com o DirectX 9. Já no Windows 11, você pode ver que ele pede aqui a placa gráfica compatível com o DirectX 12, no mínimo o DirectX 12. Então, para resumir esse vídeo, qual sistema precisa de mais recursos de hardware? Windows 10 ou Windows 11? É o Windows 11. Ele precisa de mais memória RAM, precisa de um processador melhor com pelo menos dois núcleos e precisa de uma placa de vídeo melhor. Eu queria lembrar vocês também que o Windows 11 é um sistema bem recente. Se você pesquisar a data de lançamento dele, você vai ver aqui que ele foi lançado dia 5 de outubro de 2021. Então, ele pode passar ainda por muitas atualizações, muitas modificações. E já o Windows 10 já passou por muitas atualizações, já é um sistema mais estável. Então, por enquanto, é uma questão de gosto pessoal aí se você quer continuar usando o Windows 10 ou usar o Windows 11. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais e fique de olho nos nossos outros vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!